Giganotossauro de sangue, esse que é o nosso prisioneiro, eu espero que você goste muito dele e que você venha dar uma bela oferta para poder levar o nosso prisioneiro da gente, porque ele é muito caro, ele é uma criatura muito especial e muito raro de se encontrar. Você falou para mim que era um grifo da América e não essa criatura inútil, cadê o grifo da América que você me falou? Você mentiu para mim? Não, Giganotossauro de sangue, nós não mentimos para você, nós conseguimos enjaular o grifo da América, mas infelizmente essa criatura conseguiu libertar o nosso grifo e nós decidimos prender essa criatura. Eu espero que você goste dele, ele é uma raposa de nove caudas, ele deve ter alguma utilidade para você, eu espero que você pague muito bem por essa criatura. Eu não estou acreditando que vocês conseguiu enjaular uma raposa de nove caudas, mas é claro que eu irei pagar muito money por a troca dessa raposa, eu quero, eu tenho muito interesse por essa raposa. Quanto que vocês querem? Me fale, fale logo o valor, não importa o quanto vocês me pedirem, eu estou disposto a pagar qualquer continha. Eu fico muito feliz, Giganotossauro de sangue, que você gostou muito do nosso prisioneiro, essa criatura vai ser a nossa recompensa, você tem que pagar muito money, porque nós somos três T-Rex e arco-íris, então nós três tem que ser bem recompensado, porque você sabe que essa criatura é uma criatura muito rara de se encontrar, e poucas criaturas tem oportunidade de poder sentir o sabor da carne da raposa de nove caudas, quanto que você está disposto a pagar por essa raposa? Caraca, caraca mano, será que o Grifo da América conseguiu encontrar o T-Rex de Ferrari? Sou ele que pode me ajudar? Sou ele que pode me libertar dessa jaula? Eu preciso muito da ajuda daquele T-Rex, cara, ele é o único que pode me ajudar? Seus T-Rex arco-íris, vocês estão pensando que vai entrar na minha mente, e que vocês vão me fazer de bobo? Eu sei muito bem, que uma raposa de nove caudas é muito raro de se encontrar, mas agora eu quero saber, quanto que vocês querem, pela raposa? Fale logo, qual é o valor? Eu estou disposto a pagar, agora desembucha, suas criaturas inútil, eu quero degostar, dessa carne, dessa raposa, Eu já estou babando, para eu poder sentir o sabor, dessa carne, quanto que é a raposa? Quanto que vocês querem? Essa raposa de nove caudas, ela não está à venda, porque eu estou aqui para poder libertar, o meu grande amigo raposa de nove caudas, E nem vocês, e nem ninguém irá me impedir, liberte o meu amigo agora, seus T-Rex arco-íris T-Rex de Ferrari, você veio aqui, para poder libertar o nosso prisioneiro, mas dessa vez, você não irá conseguir, Porque nessa batalha, você não tem vantagem nenhuma, nós somos três T-Rex arco-íris, e você só é um T-Rex de Ferrari, você não tem vantagem nenhuma contra a gente, Então, eu achava muito melhor, você ir embora, porque eu e meus amigos, nós não queremos te matar, Eu não acredito, cara, o T-Rex de Ferrari, veio me salvar, agora sim, eu vou ser liberto dessa jaula, eu vou ser livre, Quem disse, que eu vim aqui sozinho, eu consegui, reunir o meu exército de Ferrari, e agora vocês irão conhecer, o meu grande exército, E agora, quem que tá com mais vantagem, eu acho melhor, vocês libertar o meu amigo, Porque eu não quero usar, a força do meu exército, para poder devorar todos vocês, agora liberte, o meu amigo raposo de nove caudas, Com uma briga, não é comigo, eu irei me retirar, Não, T-Rex de Ferrari, não deixa o Giganotossauro de sangue fugir, foi ele que matou os meus pais, Caraca, agora já é tarde demais, ele conseguiu escapar, cara, eu tava tão perto do assassino da minha família, Caraca, eu iria vingar a morte dos meus pais, agora é tarde demais, Eu queria muito, devorar aquela raposa de nove caudas, mas o T-Rex de Ferrari e seu exército, acabou atrapalhando a minha compra, Mas eu, não irei desistir, eu vou encontrar essa raposa, T-Rex de Ferrari, hoje é o último dia que você me atrapalha, Porque eu, irei colocar um ponto final nessa história, eu vou te devorar! Agora! E aí Pronto, meu exército de Ferrari, nós conseguimos devorar o nosso oponente, E nós, foi vitorioso dessa batalha, agora nós iremos libertar o meu amigo raposa de nove caudas, Porque eu prometi pra ele que sempre que ele tivesse precisando da minha ajuda, que eu iria ajudar, Agora vamos quebrar aquela jaula, e vamos libertar o nosso amigo! T-Rex de Ferrari, você conseguiu devorar os X! Essa é a segunda vez que você salva minha vida, meu grande amigo! Como que eu irei te pagar esse grande favor que você está fazendo por mim? Que é salvar minha vida! Que é me libertar dessa jaula! Como que eu irei te pagar, meu amigo de Ferrari? Não precisa você me pagar nada! Porque é pra isso que servem os amigos, para um ajudar o outro! Agora poupe as suas energias, porque eu irei te libertar dessa jaula! Porque daqui pra frente, você é uma raposa de nove caudas livre! Você irá poder seguir a sua vida, meu grande amigo! Nossa! Eu não estou acreditando! Finalmente eu estou livre dessa jaula fedorenta! Muito obrigado mesmo, T-Rex de Ferrari! Você salvou a minha vida! De nada, meu amigo! Agora vamos sair desse lugar! Porque aqui é muito perigoso para nós poder ficar! Aquele gigantossauro de sangue, ele ficou muito interessado pela sua compra! Eu tenho certeza que ele vai te procurar! Tome muito cuidado! Tome muito cuidado mesmo! E a série da raposa de nove caudas do ar que continua!